Música Combater aquilo que Deus estava a fazer Então, amados irmãos, esse contexto de politerista também abriu espaço para que o Evangelho fosse propagado Amados irmãos, o imenso Evangelho encontrou algumas dificuldades Paulo, por exemplo, combatendo em muitas das cidades pelas quais ele passou e fundou a igreja O gnosticismo, que trazia justamente essa junção, essa tentativa de fusão religiosa Esse cicatismo que se tentava implantar dentro da nossa... Oi, oi, meus amores, como vocês estão? Espero muito que vocês estejam bem, meus amores Hoje é domingo, tá? Acabei de sair da igreja, como vocês viram aí, eu gravei um pedacinho lá E agora eu tô indo pra casa, a gente acabou de sair da escola dominical, terminou agora, né? Estamos indo pra casa, espero que vocês gostem desse vídeo Não esquece de deixar o seu like, se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito Compartilha, comenta E sem muita conversa, vamos pro vídeo! Tchau! 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 Eu achei que ia comer em casa, mas a gente vai comer no shopping A maioria das lojas ainda tá tudo fechado, porque ainda é muito cedo Tchau! 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 Tem que esperar?! Tchau! Tá demorando o Liza Chegou meninas o nosso almoço Agora eu vou estar sentando pra comer 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 Meninas eu vim aqui na Kenice Berenice Comprei uma base para o meu rosto Meninas Acabei de chegar em casa Se eu for fazer alguma coisa agora à tarde Eu mostro pra vocês Mas como hoje é domingo Hoje é dia do descanso Provavelmente eu vou descansar um pouquinho Vai cochilar Acordei cedo E... Mas se eu for fazer qualquer coisa Eu mostro pra vocês também Meninas e a base que eu comprei Lá na Kenice Berenice Foi essa aqui ó Que é a que eu mais uso É a base mate Ela tem cobertura média Ela é muito boa Principalmente pra minha pele E a minha É a 04 Ficou 04 Meninas Depois daquela hora Eu acabei dormindo E só acordando Às 5h45 Já tomei banho Já me arrumei Já tô indo pra igreja Pro culto à noite Olha o meu look É... Como eu falei pra vocês Eu ia descansar E acabei dormindo Até tarde, né? Acabei acordando Tomando banho Agora eu tô indo pra igreja De novo, tá? Pra chegar eu falo mais um pouco Com vocês Música Meus amores, né? Acabei de chegar aqui em casa, tá? Vim buscar minha carteira Porque eu vou precisar ir no supermercado Comprar ração pro meu cachorro E o culto foi uma benção Foi maravilhoso Vou gravar um pouquinho pra vocês Lá no supermercado agora, né? Eu vou pegar Comprar ração pro cachorro E na volta eu finalizo o vídeo Porque eu tenho que editar esse vídeo ainda hoje Pra tá saindo amanhã Que é segunda-feira E é dia de vídeo aqui no canal E é isso, meninas O culto foi muito bom Foi uma benção, tá? Foi maravilhoso E é isso Vamos lá pro supermercado comigo Música 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 Olá, gente Deixa eu Música 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 Peguei a ração Agora eu tô indo pagar Pra ir pra casa Música 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 Acabei de chegar em casa, meninas Comprei o pacote de ração Como vocês viram Comprei da Noni Pra ela levar pra escola Da Noni pra tomar de manhã E o queijo Pra tá fazendo o sanduíchezinho dela Ela levar pra escola Que tinha acabado já De casa E é isso Agora eu vou tá finalizando o vídeo com vocês Meninas E esse foi o vídeo, tá? Espero que vocês gostem aí De acompanhar um pouquinho Do meu domingo No domingo eu não faço Muita coisa, tá? Realmente Tem no domingo Pra descansar E É isso Deixa o like de vocês Se inscreve aí no canal Se ainda não for inscrito Compartilha Comenta E esse vídeo Já vai sair amanhã Também no canal Certo? Aquele beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau